Muito obrigado para o Centro África dos Estudos Estratégicos por esse convite a fazer parte desse diálogo importante. Quero também dar as boas-vindas aos participantes do setor de segurança que estão aqui a participar desse seminário. Muito obrigado ao Sr. Dr. Nate Allen, que falou muito de forma inteligente sobre esse fenômeno. Quando falamos sobre cibersegurança, é importante contextualizar as perspectivas regionais. Isso é muito importante porque, ao pensarmos sobre cibersegurança, concluímos que a realidade dos países em desenvolvimento muitas vezes faltam as capacidades de infraestruturas para eficazmente garantir a sua ciberresiliência. Esse assunto ressonou muito em uma reunião em que estive há pouco tempo. Esses são os desafios que enfrentamos ao enfrentar esses problemas de cibersegurança no contexto de realidades específicas das nossas regiões. Mas, quando imaginamos essas ameaças em nossos contextos nacionais, não quer dizer que não ocorre a nível regional. Qual o pano de fundo com o qual estamos a lidar? A Comissão da União Africana começou a explorar uma agenda de transformação que a Estratégia de Transformação Digital 2013 estipula que é um tema transversal. E, quando se vê a Estratégia de Transformação Digital, brisa necessidade para cada vez mais capacidade para detectar e mitigar as ameaças à região. Em 2017, a Comissão da Comissão Africana implementou orientações, mas, ainda mais importante, adotou a cibersegurança como um programa importante para a Agenda 2023. E isso demonstra uma ambição clara por parte dos interesses da região para chegar à estabilidade no domínio de cibersegurança. Agora, temos o Grupo de Peritos com a missão para a capacitação de iniciativas. Estamos a trabalhar com diversos setores para assegurar a cibersegurança da região. Temos organizações subregionais, como o SEDEAL, SEDAC, e, especialmente, o SEDEAL e o SEDAC já elaboraram estratégias no âmbito de cibersegurança. E temos a Convenção da ONU. No âmbito de cibersegurança, tem havido esforços para promulgar uma Convenção da ONU. O país africano, a Argélia, está presidindo esse processo. Esperamos que, após mais uma sessão, possamos ter a Convenção realizada. O Egito e a Nigéria também estão vice-presidindo esse processo. O Ney também falou sobre a Convenção Malabu. Em 2014, a Comissão da União Africana adotou a Convenção de Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais, a Convenção Malabu, e isso se tornou uma orientação para a promoção de ciberresiliência na região. Isso entrou em força em 2023. Temos somente 16 ratificações dos 55 países da União Africana. Outro esforço importante que o Ney mencionou é a posição africana da implicação da Lei Internacional do Ciberespaço. Estamos a ver cada vez mais a ameaça, mas há perguntas quanto à definição do uso de ciberespaço, o que a defesa pessoal, a autodefesa quer dizer, a não intervenção, a resolução pacífica de disputas. É por isso que a aplicação da Lei Internacional foi adotada em janeiro. Eu devo frisar que a posição africana tem uma sessão sobre capacitação, assistência técnica. Isso é muito importante para o setor de segurança. A África é a primeira região a ter, adotar uma abordagem mais regional, manifestando necessidade de colaboração entre os setores. O Ney já falou sobre o que se viu em termos de ameaças, mas há três, ou dois ou três que eu quero frisar, que é o ataque à sede da União Africana, em que os sistemas de e-mail foram comprometidos. E no Cânia também vimos ataques enormes nos sistemas informáticos. Isso impediu o acesso de mais de 5 mil serviços governamentais ao sistema. Houve o que se chamou Anonymous Sudán, que foi também lançado em outras portas de África. O governo do Cânia teve que fazer parar a emissão de passaportes, por exemplo, porque os atacantes exigiram dinheiro para restabelecerem o sistema resgate, praticamente. E no contexto de fraude, há também as questões de hacking ou ataque aos sistemas informáticos e também a exigência de resgates em dinheiro. No Cânia e na Nigéria está a tentar-se definir como a comunidade internacional pode diminuir esses casos de ransomware. Neste contexto, em África, no setor de segurança, começamos a ver que não há uma definição clara das responsabilidades do governo e do setor privado. Tem havido mais desafios quanto aos conflitos existentes na região. Há grupos terroristas e extremistas que utilizam tecnologias cibernéticas, mas não é tudo. No contexto da segurança internacional, vemos como os Estados violam os direitos humanos internacionais e não cumprem as suas obrigações, como a todos os estatais. Vimos também a desinformação, que o Nathan referiu, e a atualização da inteligência artificial. Temos também que ver complexas interações na região e há perguntas sociais e políticas quanto às razões das atividades e ameaças cibernéticas. Temos que ver isso do ponto de vista das necessidades na região. Também há falta de conhecimento, das obrigações e do due diligence, as formalidades a cumprir. Há problemas técnicos e operacionais, mas também realidades socioeconómicas e políticas. Além da segurança cibernética, o importante é definir o papel do setor da segurança. Quanto à segurança cibernética, o Nathan fez notar muito bem que as ameaças não convencionais requerem respostas não convencionais. Há situações que foram tratadas de uma maneira clássica anteriormente, mas agora temos que pensar em cooperação internacional e no setor privado. não atuar da mesma maneira tradicional antes do aparecimento das ameaças cibernéticas, como definir o papel do setor da segurança. Há três perspectivas nas quais penso legal, operacional e técnica. Quanto à jurídica, permitir a operacionalização das leis e dos regulamentos e políticas na segurança cibernética na região. Promover a segurança cibernética através de políticas e também as operações através de políticas. Investimento para a definição de políticas. É importante também que os países africanos pensem em leis procedimentais e harmonização dessas leis, especificando o papel do setor da segurança. Quais são os dados que podem ser captados ou preservados, os padrões para os direitos humanos, etc. E isso pode ser definido com leis e políticas na região. E quanto à responsabilização, nós podemos reforçar as leis, mas também temos que abordar essas ameaças cibernéticas. Muitas vezes, há leis ou regulamentações que não abarcam todos os crimes cibernéticos. Há crimes que são favorecidos pelo crime e outros crimes que são favorecidos pela tecnologia. Temos que ver o que queremos expandir ou limitar os casos de persecução judicial. Há o aspecto técnico, como reforçarmos a nossa tecnologia cibernética em África. E concordariam que isso é um desafio para o setor da segurança. Não ter a infraestrutura certa limita os nossos meios de promover a segurança cibernética na região. Temos que detectar e responder às ameaças em tempo real. E é um investimento a ser feito tecnologia certa, com tecnologia eficaz e moderna. Para responder melhor, o setor de segurança em África tem que estabelecer sistemas ou quadros de gestão de resposta a incidentes. Tem que haver planos para isso, mas o que vemos em África é falta de coordenação entre as equipas de resposta emergente computacional. Eu sempre cito o Gana como um país que tem uma equipa de resposta informática a emergências, mas o combate às ameaças são eficazes. Tem que haver prevenção, detecção e mitigação para a partilha de informações. Acho que os estados devem apoiar os sistemas de equipas de resposta informática a incidentes. Houve um artigo sobre estratégia de intervenção cibernética, mas a União Africana deveria criar uma estratégia também para esse setor, mas também estabelecer pontos de contato 2.7. Outro aspecto importante é organizacional. O Neite já falou sobre a necessidade de parcerias cibernéticas em África. Há uma falta de operações técnicas. Há cooperação no papel, mas quando conversamos com os membros do setor da segurança sobre quando é necessária assistência técnica e cooperação, isso baseia-se nas apreensões sobre a soberania dos estados quando se sentem intimidados. Há também as parcerias com o setor privado ou sabemos de casos de agentes policiais que não obtêm respostas de companhias como o Meta ou o Google quando precisam de informações em particular. Mas quanto à segurança para o próprio setor da segurança, eu estive em reuniões em que representantes da Meta disseram que os membros do setor da segurança estão a usar contas de Gmail. Como é que isso pode acontecer? Vemos também a cooperação entre a Interpol e o Africom e há parceiros como o Reino Unido e, claro, os Estados Unidos. A Interpol com a Afripol estabeleceu uma rede para cooperação prática e que está a funcionar melhorando a capacidade e as operações de aplicação da lei em África. É importante que proporcionemos plataformas adequadas a nível nacional. A nível regional devemos manter essa cooperação entre a Interpol e a Afripol e deve haver estratégias entre os estados. Por isso, as estratégias nacionais de segurança são importantes. A Malibu Convention determina que deve haver autoridades para o setor da segurança e as ameaças cibernéticas, mas no mundo inteiro temos centros, além de autoridades para a manutenção de proteção, proteção de dados, etc. Essa partilha de dados é importante, assim como o reforço das capacidades. Não é suficiente a Convenção de Malibu. Se não tivermos instituições, a Convenção sobre Cibersegurança não vai resolver as ameaças dentro dos seus limites. quando devemos saber que temos todas as capacidades institucionais e liderança. Isso é importante. Também é importante encontrar o equilíbrio entre as atividades técnicas, mas os mecanismos de alto nível, para que o pessoal da cibersegurança não atue apenas dentro dos seus campos, mas também tomar decisões conjuntas. A liderança atribui papéis e responsabilidades. Por isso, isso é muito importante. Quanto à cooperação internacional, o E.N. tem um organismo que foi estabelecido que tem nomes de países com determinados comportamentos e estipula o que os Estados podem fazer como princípios e para regulamentar ou regular o comportamento no ciberespaço. Também obriga os Estados a cooperarem para o aumento da estabilidade e segurança e para evitar práticas de CIT que possam ser nefastas. Isso, para haver segurança. Doutora Ajufo, muito obrigada. Infelizmente, não temos muito mais tempo para a sua intervenção e muito obrigada. Eu estava só a concluir só um minuto para dizer que sim, o setor da segurança tem o seu papel. No entanto, uma abordagem com partes interessadas múltiplas também é importante. O setor da segurança tem um papel principal, mas a sociedade civil, o setor privado e outros também devem estar envolvidos, porque vamos além das noções tradicionais de segurança e também os aspectos militares da segurança. Penso numa abordagem multissetorial. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto